E nesse programa especial de metas, eu recebo aqui também o geriatra Alexandre Brito. A gente vai conversar um pouquinho sobre a necessidade do público idoso também estabelecer metas. Mas antes de ele responder essa pergunta pra gente, doutor Alexandre, um feliz 2024, tudo bem? Tudo ótimo, né? Que 2024 seja ainda melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre essas situações de estabelecer metas em relação ao público idoso que sempre nos acompanha aqui dia a dia no BG. Qual a importância de estabelecer metas pra esse ano que tá apenas começando? É importante, né? Todos os anos utilizar essa simbologia de ciclos, né? Que representa recomeço pra reelaboração de metas ou elaboração de novas metas, principalmente na fase geriátrica da vida, em que há uma tendência a se acomodar. Os idosos já passaram por tantas experiências, já tiveram tantas metas realizadas ou não e a tendência é ir parando, mas deveria ser ao contrário. Qual o principal risco dessa acomodação? O que isso pode acarretar para o público idoso relacionado a essa parte da saúde que a gente tanto debate por aqui e o que isso pode fazer com o passar do tempo com eles? Exato. Meta é propósito, né? Meta é vida. Então, a partir do momento que a gente se acomoda, e isso eu posso dizer em qualquer fase etária da vida, se a gente começa a diminuir essas reavaliações, a frequência com que reavaliamos nossa vida e diminuir a elaboração de metas, a gente tende a se deprimir. A gente tende a diminuir a nossa autoestima, a gente tende a diminuir a nossa energia vital e isso é claro que pode trazer ou contribuir para que se chegue junto com outros fatores predisponentes genéticos e de vivências que o idoso teve, predispor à psicopatologia, sim. Isso é muito comum, doutor? Muito frequente. Muito frequente. As mulheres, a partir do climatério, têm uma tendência natural, por exemplo, isso falando em associação a fatores clínicos, orgânicos e fatores psicológicos. Eu estou dando o exemplo do climatério porque é uma diminuição, por exemplo, do hormônio feminino e isso dá uma predisposição a alterações do humor, por exemplo. Mas aí você some a isso uma vida, por exemplo, com fatores depressivos, perdas, traumas psicológicos. Isso vai vindo à tona durante o processo de envelhecimento. Ora, nós estamos juntando aqui fatores psicológicos que envolvem a vivência, experiências vividas, negativas e alterações orgânicas, fisiológicas, biológicas, que ao se somarem podem predispor o paciente a ter essas alterações psíquicas desfavoráveis. Então, elaborar psicologicamente esse caminho é muito importante até para se defender contra essas possíveis alterações psicofísicas. Então, para quem está nos acompanhando, só para ficar claro, quando a gente fala em estabelecer metas, é para que ela se mantenha uma pessoa ativa, seja com objetivos, seja com uma vida saudável, seja com aquilo que ela pretende conquistar. Isso afeta diretamente o quadro de saúde dela. Diretamente. Então, as metas podem ser diárias, as metas podem ser semanais, mensais. E como estamos falando em ciclo, e nós não vivemos em ciclos, não é à toa. Então, ciclo é recomeço. Se não deu certo, se não saiu como a gente queria, nós estamos diante, vamos ter a oportunidade divina de ter um recomeço, porque estamos vivos. Então, reelaborar metas ou deixar metas que não adiantam mais a gente insistir nelas, buscar o aprendizado acima de tudo, porque sempre vamos ganhar. Dando certo ou não dando certo, o ganho do aprendizado é garantido, e é um ganho. Então, elaborar novas metas é importante, vivenciando os ciclos. Vamos aproveitar o que a natureza divina nos permite, que é ter ciclos. O ciclo é para nos dar a oportunidade de refazer, de recomeçar, de deixar o que não serve mais, trazendo o aprendizado e dar um passo à frente. Viver é dar um passo à frente. Então, enquanto a gente estiver aqui e vivos, a gente precisa ter propósito. E dentro desse contexto, obviamente, sempre olhando para si com toda sinceridade. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Passar a ter a nossa franqueza com a gente mesmo, aí vai ficar mais fácil a gente ser franco com os outros, porque a gente vai enxergar onde é que a gente precisa melhorar e colocar como metas também a nossa melhoria. Isso é fundamental. A gente vai seguir, inclusive, doutor, em 2024, trazendo muitas informações para quem nos acompanha diariamente aqui no Balanço Geral Alagoas. Muitas orientações, inclusive, que a gente já trouxe no ano passado e agora num ano que está apenas começando. A gente espera que essas informações tragam ainda mais essas orientações necessárias para o nosso público no dia a dia. Um ótimo 2024. Muito obrigado, 2024 de metas, sem tantos apegos, mas com a certeza de que a cada meta é um aprendizado. Isso é muito bom. E a gente vai seguir com essa nossa missão aqui também, de trazer sempre um aprendizado diferente para você que acompanha aqui o Balanço Geral Alagoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.